Que alegria podermos estar juntos e juntas para esse momento de oração. Desejo que o amor de Deus ilumine nossas palavras e gestos nesse dia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 8, um centurião romano diz a Jesus. Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Apenas mande com uma palavra. Quem de nós já não desejou, como esse centurião romano, uma palavra de cura? A palavra de um médico que diz a cura para a sua doença? A palavra de alguém que cura um familiar da dependência química? A palavra que reata um relacionamento rompido? A palavra que põe fim à desavença na família? Eu creio que todos e todas nós ansiamos diariamente por uma palavra que cura angústias, medos, dores, sofrimentos, desavenças e doenças. O que não desejamos são palavras que nos fazem adoecer. Palavras que difamam, caluniam, ferem e violentam. Como dói quando alguém nos diz, mas que besteira você já fez de novo? Você não presta para nada mesmo? Isso é difícil. O convite hoje é buscar aquele que tem a palavra da vida, Cristo Jesus. O centurião romano, mesmo com todo o poder que tinha, até poderia deixar o empregado morrer e trocar por outro, se coloca humildemente diante de Deus para rogar por uma palavra de cura. Não é por nada que Jesus diz em Mateus, no capítulo 8, versículo 10, o centurião romano. Em verdade, lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Fé é confiança naquele que tem a palavra da vida, Cristo Jesus. O oficial romano deixou todo o seu poder de lado para buscar aquele que tem a palavra da vida. Reconheceu no seu gesto que é um ser humano que não tem poderes absolutos, que também é dependente da graça e do amor de Deus revelados em Jesus Cristo. Sim, todos e todas somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus revelados em Jesus Cristo. Em Jesus está a palavra da vida. Alicerçados em sua palavra, também nos tornamos portadores de palavras curadoras. Cada um e cada uma já percebeu na caminhada da vida como uma boa palavra pode ser curadora. Um simples e sincero obrigado pode ser curador. Uma palavra de elogio pode ser curadora. Uma palavra de motivação pode ser curadora. Uma palavra de oração pode ser curadora. Desejo que nesse ano de 2022, possamos buscar como oficial romano, aquele que tem a palavra da vida, Cristo Jesus. Nele está a palavra que cura muitos de nossos males e doenças. Nossos preconceitos, nossas discriminações, nossa sede de poder, intolerância e desavença. Nele, em sua palavra, também sempre seremos propagadores de palavras que semeiam paz, amor, esperança, justiça, misericórdia e perdão. Isto é, semeadores de palavras que curam. Que o Espírito Santo seja conosco. Amém. Convido para o momento de oração. Senhor, hoje te agradecemos porque teu filho é a palavra da vida. Ele ilumina nossas palavras e ações. Ele nos faz contemplar o mundo como lugar da ação e da manifestação de teu amor e de tua graça. Senhor, que nunca nos falte a tua palavra. Que sejamos discípulos e discípulas da palavra que é teu filho e que nossas palavras sejam a continuação viva e criativa da palavra que nos faz vida. Amém. Que Deus nos abençoe com a palavra da vida, Cristo Jesus. Que nele, nossas palavras e ações possam hoje e sempre se orientar. Amém. Um grande abraço. Um abençoado dia. Amém. Obrigado.